Nós estamos hoje aqui na véspera do dia de finados no cemitério São Francisco e, para nossa surpresa, recebemos uma denúncia daqui das pessoas que estão fazendo serviços nos túmulos dos seus entes queridos, que há três dias o espaço aqui desse cemitério está sem água. Segundo eles, um problema na bomba que abastece a escola municipal do bairro São Pedro e São Paulo está provocando essa falta de água, tanto na escola quanto aqui no cemitério, que é abastecido por essa bomba e por essa caixa d'água e algumas casas do bairro São Pedro e São Paulo. A gente está aqui com o Sr. Maciel. O Sr. Maciel está aqui fazendo o serviço do túmulo de um ente querido e nos procurou fazendo essa denúncia de que aqui a gente vai já mostrar nas imagens aí para você a falta de água, o espaço onde fica armazenada a água, totalmente vazio e a gente vai falar aqui com o Sr. Maciel. São três dias já, né, Sr. Maciel? Três dias sem água aqui e nós queremos fazer o serviço da catatomba aqui do meu pai e está sem nenhuma gota de água. A caixa aqui está seca, está aberta aqui, a outra lá de trás está seca e o corpo de bombeiro podia trazer uma água para abastecer, um carro-pipo da prefeitura e ninguém tomou a atitude de trazer água aqui para o pessoal que está trabalhando. Vocês já procuraram aqui o pessoal responsável? Procurei, procurei, passou aqui o ex-deputado Vauri, ele me deu a resposta com ignorância sobre a questão da água. E aí vocês estão tendo dificuldades, né? Todo mundo aqui querendo... Todo mundo com dificuldades, eu justamente fui pegar água do outro lado da BR e o rapaz lá compra na água, está ali, um balde de água, cinco reais. Para poder fazer o serviço aqui, né? Está bem aqui, o rapazinho trouxe para mim, eu vou pagar cinco reais pela água que ele trouxe. Está difícil aqui, né, Sr. Maciel? Está muito difícil. E nas vésperas do dia de finados, o movimento já é intenso, muitas pessoas vêm até o cemitério para organizar, limpar, fazer a limpeza dos túmulos de entes queridos. E o movimento já é bem grande nesse cemitério e também no cemitério central da cidade, o cemitério São José. Muita gente aproveita também, né, para faturar um extra fazendo a pintura de túmulos, dos jazigos e também com a manutenção e pintura e limpeza de todo o espaço do cemitério aqui da cidade de Capanema. Muita gente também aproveita para vender lanches, enfim, é um, vender flores e é um momento também, né, de faturar um extra, mesmo nesse dia em que muitos, né, fazem suas homenagens aos entes queridos que já se foram. E a história se repete também aqui no cemitério São José, que fica no centro da cidade, na Avenida João Paulo II. A gente está com a Sueli, que tem algumas reclamações, né, a Sueli está trabalhando aqui esses dias e ela está me falando que todo ano ela trabalha, né, Sueli? Todo ano eu trabalho aqui, ó, no cemitério aqui, fazendo limpeza, entendeu? Só que aqui o problema é esse, que aqui é muito chato, não tem um banheiro, o banheiro lá dentro, o vigia nem deixa a gente entrar lá dentro, a gente precisa do banheiro para nós usar. E também outra coisa, também a água, todo tempo é pouca, a gente tem muito sacrifício, né, de pegar água, muito mesmo, nós precisamos, porque nós lavamos a catatumba, precisa bastante da água para atualizar a água, entendeu? Nós não tem isso, nem um carote, nem um bujão, nem nada, não tem, pô, nem que era para fazer um tanque, menos de, menos de, seja de cimento, né, para ver, pô, para servir o pessoal, né, para ajudar, não tem isso não, nós precisamos aqui no cemitério, então eu queria que o prefeito viesse e eu ia escutar essas reportagens e se atualizasse até aqui para ajeitar, né, para nós ter mais um, para nós ter mais um, assim, tipo assim, mais um, uma ajuda para nós, é, para melhorar a nossa situação, né, porque nós precisamos, eu sou uma mãe de família, tenho três filhos para, tenho três filhos para criar, aí todo outro trabalha aqui para mim, porque até aqui nós tiramos os pão de cada dia, todo mundo precisa, né, de trabalhar para, para, para nós sustentar nossa família, né. E além da reclamação da Sueli, tem a reclamação também, né, a gente já gravou lá no cemitério São Francisco, então, é, a reclamação de lá é a mesma daqui, falta de água, falta de condições para as pessoas que estão trabalhando esses dias aqui de finados, né, arrumando os, né, os, as catatumbas, os jazigos das famílias, né, das pessoas que vêm visitar o cemitério. Então, fica aí o pedido da Sueli, fica aí também o pedido do seu Marcel, lá no outro cemitério municipal, para que algo seja feito para melhorar essas condições aqui, para essas pessoas que frequentam e trabalham aqui nos cemitérios da cidade.